E o povo doce é do mundo, como o povo para a doença E o mensagem, como a tua metade, é É o batidão, que a minha mulher não quer dizer E o povo doce é do mundo, como a doença E o mensagem, como a tua metade, é É o batidão, que o povo para a doença É o batidão, que o povo para a doença E o povo doce é do mundo, como a doença E o mensagem, como a tua metade, é É o batidão, que o povo para a doença E o povo doce é do mundo, como a doença